A nossa reportagem vai conversar a partir de agora com a Soraya Cordeiro. Ela que é diretora de formação do Sintep, que esteve visitando Cajazeiras, para participar de uma formação. Soraya, qual é realmente o objetivo dessa formação aqui no Sintep, na região? O objetivo do encontro regional, ele antecede o nosso congresso, que é feito a cada dois anos. Então, a gente faz uma discussão no ano intercalado. Então, esse é o objetivo do encontro regional. Chamam todos os sócios para fazer essa discussão. Agora, o tema desse ano é o impacto das reformas na vida dos trabalhadores em educação, professores e professoras. E que reformas são essas? A reforma do ensino médio, que já está em curso, tirando a sala de aula de alguns professores. A reforma da previdência, que, se passar, e a gente não tem muita dúvida que ela será aprovada, terá um impacto muito grande na nossa vida. E a questão da terceirização, que já chegou nas nossas escolas. Os nossos funcionários, hoje, não serão mais contratados pela Secretaria da Educação, serão contratados pela organização social, que vai gerenciar, ou ter uma ingerência, embora o governador diga que não, no cotidiano das nossas escolas. No tocante a essas reformas que foram aprovadas no Congresso, por parte do governo Michel Temer, qual é a preocupação do Sintep acerca da reforma da Previdência, que está em discussão, a reforma trabalhista, que já foi aprovada? Qual é a preocupação do Sintep? Na reforma da Previdência, as mulheres já perdem de quebra 10 anos na sua história, porque nós nos aposentamos com 25 anos de serviço, porque nós temos uma apodetadoria especial. Com a reforma, nós vamos para 30 anos, 35 anos, e os homens vão para 40 anos, ou seja, a gente vai estar com 90 anos em sala de aula. E ele disse que os professores não vão perder a questão proporcional, só que ele leva de volta para o Estado. E o Estado, óbvio, vai se adequar à questão da Previdência Nacional. Então, por si só, a história do tempo de serviço e aposentadoria, ele já quebra a questão dos trabalhadores na educação, prejudicando principalmente as mulheres, porque elas terão que trabalhar mais de 10 anos. E, como você sabe, as mulheres, em sua questão, elas têm uma especificidade. Nós temos dupla jornada de trabalho, a responsabilidade dos filhos, nós parimos, não temos culpa de ter útero, é nós que fazemos a humanidade. Então, tem toda uma diferença na questão, por mais que a gente lute pela questão da igualdade, tem algumas especificidades que nos permitem que a gente precise se aposentar com pouco tempo, com um tempo menor, pelas jornadas que nos são impostas. E a reforma da Previdência, ela tira isso completamente. A reforma, a questão da terceirização, que é a reforma trabalhista, essa é muito séria. Por quê? E aí é uma questão muito grande, porque o governador, ele vai de encontro ao Michel Temer, ao nível nacional, mas no Estado, ele tem um comportamento antecipado. Porque, antes de chegar à terceirização ser aprovada, ele já chegou, a terceirização já chegou no Estado, com essa história das organizações sociais, que aqui em Cajazeira só está prevista para a partir de outubro, outubro, novembro, que nós acreditamos que será dezembro. Que o caso é, eles vão contratar os funcionários, as pessoas que são prestadoras de serviço do Estado irão para essa organização social, o Estado repassa o dinheiro para essa organização social e que ela paga aos funcionários. O que está acontecendo na prática é que tem muitas demissões, muitas questões, assim, onde a Oeste já está implantada, por exemplo, Campina Grande. Tem algumas demissões, tipo, a pessoa que fica na disciplina vai ficar também na portaria. E essas pessoas vão trabalhar dias pares e outros dias ímpares. O que significa que elas vão trabalhar sábado e domingo, que, no caso, agora não era. Então, por exemplo, em Campina tem uma funcionária que vai trabalhar na disciplina e na portaria. Essa menina vai ficar em uma escola, no sábado, no domingo, de seis às seis da noite, sozinha, não tem arma, não foi treinada para isso, vai ficar lá pedindo para quê? Para ser atacada, estuprada, essas coisas, porque vai ficar em área de risco nas escolas. Com os homens já acontece isso. As escolas já são assaltadas, já são saqueadas. E se ficar uma mulher lá? Então, assim, são coisas que vêm para desmontar as questões que a gente está... As nossas lutas. Nós vivemos um período de luta muito grande, que conquistamos nossas cargas horárias, nossa forma de trabalho. A licenciatura como referência para dar aula, mas agora tem a história do mestre de valor, da questão do notório saber, e qualquer pessoa pode dar aula. Então, são coisas que nós estamos perdendo, da noite para o dia, numa canetada só. Nós vamos dormir com direito e manchemos com muita... Voltando à luta dos velhos direitos que a gente não tinha, que a gente já tinha conquistado e que agora a gente vai ter que correr atrás de novo. Então, vamos lá.